Bom, no vídeo anterior a gente falou sobre sólidos de revolução. Então a gente pegava uma função, revolucionava ela em torno de um eixo e criava um sólido completamente maciço. Nesse vídeo o que a gente vai falar é de rotacionar uma área. A gente já viu como calcular a área entre duas curvas. Agora a gente vai ter essa área e rotacionar. Aí a gente vai formar outro tipo de sólidos. Sólidos que não são opos, por exemplo. Então vamos pegar, por exemplo, a área formada por y igual a x ao quadrado e y igual a x. Então o que a gente vai ter nesse caso? E a gente vai rotacionar em torno de x. Então a gente vai ter aqui a minha curva x quadrado, uma parábola. e a gente vai ter também uma reta aqui que é y igual a x. Tá bom? Então o que que acontece? A área formada está nessa região aqui. E eu vou rotacionar em torno do meu eixo x. Então eu vou rotacionar em torno desse eixo aqui. Então por fora o que que eu vou ver? Vou ver um cone. Mas por dentro eu vou ter um abaulado aqui. Tá? Então aqui vai ser aberto, vai ser toda, vai formar aqui uma região. Toda essa região vermelha aqui vai ser aberta. Então eu tenho que descontar isso do meu volume. Tá bom? Então o primeiro passo aqui é descobrir onde que as funções se encontram. onde que vão, onde que vai ocorrer os meus limites de integração. Então eles vão ocorrer quando x quadrado é igual a x. Ou seja, x quadrado menos x é igual a zero. Eu posso pôr o x em evidência e eu vou ter isso aqui. Então eu tenho aqui um x é igual a zero e o outro x é igual a 1. Então aqui é 1 e aqui é zero. Mas já era de se esperar mesmo. Bom, então eu vou pegar e rotacionar essa área. Só para fixação, como é que a gente calcularia a área desse rachurado preto? Então a área ia ser igual de zero até 1. da minha função que está por cima, que é x menos a função que está por baixo, x quadrado de x. Então isso aqui vai ser x ao quadrado sobre 2 menos x ao cubo sobre 3. Tudo isso de zero até 1. Então vai ser meio menos 1 terço, que dá 1 sexto. Então essa daqui é a área da minha região rachurada aqui, rachurada preta. Tá bom? Agora a gente precisa calcular o volume. Tá bom? No volume, como que a gente vai fazer? A gente tem de novo um sólido de devolução. Então eu vou pegar aqui, eu vou pegar um anel e vou revolucionar ele. Vou calcular o volume desse anel e depois integrar de zero até 1. Então essa minha figura vai ser formada por vários anéis de espessuras infinitesimais, infinitesimais, ou seja, tão pequenos quanto eu consegui. E o que vai acontecer? O raio externo desse anel vai ser formado pela função x, o raio interno pela função x quadrado. Então aqui você pode fazer de duas formas. Ou calcular o volume primeiro do x aqui, depois descontar o volume feito aqui dessa vermelha, ou já fazer tudo de uma vez. Eu vou fazer tudo de uma vez. Então veja, esse volume infinitesimal que eu falei é um anel infinitesimal que eu vou ter a área do raio, a área da parte exterior do meu anel, que é π, no caso aqui, x ao quadrado, que é esse raio daqui externo, menos π, o externo é x quadrado, porque é raio ao quadrado, e aqui o raio interno que é x quadrado, então aqui vai ser x quadrado. Então aqui o que eu fiz? Esses daqui eu fiz π vezes r ao quadrado, o raio externo, menos πr ao quadrado, onde esse r aqui é o raio interno. Tá bom? Então eu faço uma área menos a outra, só que eu estou falando de volume, um elemento infinitesimal de volume, então eu tenho que multiplicar também pela espessura desse anel. Fechou? Então o volume do meu sólido de revolução vai ser de zero até um, eu vou colocar aqui o π para fora, de x quadrado menos x à quarta, dx, então isso aqui vai ser π vezes x ao cubo sobre 3, menos x à quinta, sobre 5, tudo isso de zero até um. Então isso aqui vai dar 2π sobre 15, esse é o volume desse meu sólido, que do lado externo é um cone, e do lado interno ele tem um certo abaoado aqui. Tá bom? Então por ora isso encerra essa parte de aplicações de integrantes. Então a gente viu como calcular a área, depois como calcular o volume, conhecendo a área de uma secção transversal do meu sólido, depois o volume de um sólido de revolução, e agora o volume de um sólido de revolução formado por uma área delimitada por duas funções. Então façam bastante exercícios desse, lembrem-se que se eu posso girar em torno de x, como também poderia girar em torno de y. aqui nesse caso, ia ser o quê? Eu teria que ter um limite de menos 1 até 1, de x menos desse raio aqui, menos esse raio aqui. Tá bom? E até melhor, inclusive era até melhor, integrar em y. Então eu faço pequenos anéis nessa direção aqui, que giram nessa direção, aí eu integraria em y de zero até 1. Tá bom? Então façam esses testes, volta e meia, revoluciona por x, depois revoluciona por y, e aí vai testando vários sólidos diferentes. Tá bom? Então até mais! Tchau!